E olha aquela paradinha pra botar um Jerusal, para no Quatro Irmãos aqui pra botar um 100 litros, que nós abasteçamos só na Alpina, que é mais barato. Entendeu lá na Alpina, dependendo das leis, eles não deixam lavar o caminhão porque é muito movimento. Aí aqui eles deixam. Quer ver? Eu sempre encosto naquela última rampa lá, daí ninguém encosta. Aí dá pra lavar a sossegada, não. Aí dei um grau no carro, que eu peguei chuva subindo, não ia evitindo. Peguei uma chuvita, peguei um grau aqui, lavei a sonda, perfil, tanque. Agora vamos dar. Pessoa, até em casa, né? Aqui é os guris, não tem o que fazer. Colou aquele grau ali. Perfilzinho, tá correntinho, né? É, 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 é. Tá sério da bodega, né, mais ou menos. Olha os guris aí, pai. É um algo fácil. Marcar, fazer as anotações, hein? E dar, senão vou me enrolar demais, aí. Ia até fazer um Wills, mas não vou. Deixar pra fazer depois. Vai lá na Alpina, antes de der tempo. O caralho tá fazendo. Olha, 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 olha. Aí. Aí, o knife dos gurises. Cê tá doido, velho. Os guris, pai, não tem o que fazer. Ó, são tudo pesados, né? Olha ele, olha o bitinho. É, os noia, né, cara? Meu Deus do céu. Ó. Os guris, né, pai? Não tem o que fazer. Tô devorvido em busca do litoral. Ai, delira a dependência. Ai, delira a dependência. Ó, o outro lá se botou, ó. Ei, jovem. Quero viajar. Cê tá doido. Não tem o que fazer, né? Só pelo Alpina, abastecer de novo e tá ali, cara. Cê tá doido. E ó, um acidentezinho, ó. Nossa, o cara caiu aqui, ó. Pelo que tudo indica. Cê tá doido. O Gabino não foi e faz nada, mas o baú é da assaltada. O baú foi, pô. Uma caixa prega. E aí, os guris, pai. Chegando os guardas do Cabina Grande, do Surrey. Eu ia dizer que parece que estão na pista, mas eu acho que não. Quer dizer, não sei. Acho que de lá pra cá tamo. Tão. De lá pra cá tamo pegando. O acidentezinho ali já me enrolou tudo. Já perdi uns 20 minutos e ali. Meu Deus. Tomara que aquela serra lá não esteja com obra. Porque se tiveram com obra, aí... Aí lascou tudo. Tomara, Deus, que não tenha obra lá hoje. Pra poder chegar até umas 3 e meia lá no Floripa. Descarregar e ir pra ter sema. Que eu consegui descarregar hoje. Porque senão... Só amanhã, galera, vou ter que ficar lá naquele ter sema lá sozinho de novo. Perdido. Tu é doido. Então, na pista... Pegaram uma cegonhinha, né? Não sai, né? Não sai. Ei, Gabi. Ei, meu Deus. Senta, mãe. E olha os bolinhos. Pra lutar, né? Pra abastecer, comi um espetinho de frango. E já tô com fome de novo. Ansiedade, ansiedade é foda. Se tem ansiedade, me dá fome. Eu tenho que estar comendo direto. Senão, aí... Doeu, louco. Aí, tô virado numa bola, cara. Fordei 6 quilos. Puxa, por Deus. Cara, vai lá, díxão. Pressão ainda, Fordinho. Puxa, né? Eu quero ir sem parar e duvido que ele vai deixar eu entrar na frente dele. Tá lá, tipo, eu falei. Tá lá, ó. Tá lá que tem duas cancielas aqui pra nós... Ah, po... Nossa, meu pedaço acaba bem em cima. Por isso que eu arrebento com... Com antena de suporte e tudo. A cara das crianças de felicidade, né? Hã? Tá quase. Que nem criança pequena quando ganha doce, né? Olha aí. Mas tá massa. É só problema, né? É só problema. Se não for pra incomodar, não adianta parecer. Não adianta nem fazer, né? Tem que fazer pra causar. Focar? Ou é ou não é. Ou é ou não é. Se não for pra não ser... Não é. É os guris de focamento. O Joãozinho cabe ali embaixo. Tá provado, né? Tá provado, tá provado. Cabe passar correndo embaixo. É aí, ó. O cara passar de moto embaixo, rapaz. Não, não, não. Não, não. O negócio é assim mesmo, né? Queita a doida. É traseira do céu e frente lá no... Queita daquele, né? Olha aí. Olha aí a frente disso. Bom, não sei se vocês já conhecem. Mas aí. Ficou louca demais. Ué, dois. Esse que foi baixado aqui na empresa também, ó. Aqui na firma. Foi botado um eixo de ônibus, ó. Olha só pra vocês verem. Foi só botado o eixo de ônibus, ó. Só. Não foi mexido nas molas, nada. As molas estão originais, não. Só foi botado o eixo de ônibus. Olha o tempo que baixou. Se rebater as molas mesmo. Dá um... Dá uma tirada um 10 da pressão. Com a costa de chão, né? Cê tá doido. É os guris, pai. Não tem o que fazer. Os guris de ENS. Com esse aqui é do cabelinho, ó. O baga foi lá buscar. Lá no cabelo pra baixar a dianteira também. Vai baixar amanhã a dianteira desse aí. Cê tá doido, né? Será que vai ficar louco? Vai deixar igual o do Tegurara. Colado, né? Esse ali é o paraxote grandão, envolventezão, ó. Mas esse aqui não. Esse ali é o paraxote normalzinho, ó. Não vou nem escutar a bola dele. O que eu tirei de você, senhor, né, Guilherme? Eu não vi. É? Só eu, né, caralho. Esse gole é doido. Sem você eu não vivo, velho. Não, mas ninguém vive sem ela. Já dei hoje cedo. Já teve que poder virar pra você, ó. Já teve que virar. Ah, lavou. Chudei as provas. Chudei a fotinha. Chudei a fotinha pra eu filmar. Ah, tem provasinho. Olha os estávulos lá. Ficou limpinho, hein, senhor? Eu olhei? É. Mas ele tava limpinho. Nada da semana passada. Não, 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 não. Olha aí, mano. Não, não. Olha, eu comecei a gravar um do Marquinhos. E eu vim, Gabi, no número 7. Ah, vim por etapa? Tinha, eu, eu. Eu tinha preto pra carregar, tinha horário. Ah, tinha horário. Ah, o galera do Mercado Libro. Hoje recebam aí, né? Depressão. Depressão, né? Depressão. Ô, viado. É só água, filho. É só água. Então, eu tô gripado? Eu também tô. Mas você não gosta de manhã, né? Você tá me manhã, né? Não, não, eu tô melhor. Olha só, gente. Valorjou na Bahia. É o guri, pá. Ah, eu não vi o trem. Tem uma boia dele. Não vi, né? Não vi, né? Tem, né? O trem tenta viver sem e não consegue. Acertado.